Vento Gonçalves recebe até o próximo domingo, dia 26, a segunda edição da Clínica de Pádel. Na manhã deste sábado, 45 pessoas participavam do evento com treinamento físico e técnico dos treinadores da Seleção Argentina de Pádel e da Entrenar Pádel, Sebastião Mocoroa e Gustavo Balquinta. O evento ocorre no Clube Pádel Pro. A Entrenar Pádel é uma franquia de escolas para treinamento de pádel profissional presente em diversos países. Durante a segunda edição da Clínica de Pádel, ocorre o lançamento do Clube Pádel Pro como sede oficial da Entrenar Pádel no Brasil. O pádel é um esporte que vem crescendo bastante na região e o evento, que acontece até domingo, é para que as pessoas suem a camisa e treinem nesse espaço, podendo aproveitar a presença de duas feras do esporte. Matheus, quantos jogadores estão participando do evento? Hoje a gente está com 45 pessoas participando da Clínica de Entrenar Pádel. Como tu avalia a segunda edição do evento? A segunda edição foi maravilhosa, porque na primeira edição a gente teve 22 pessoas e a gente conseguiu dobrar o número de pessoas. Então, quer dizer que as pessoas estão se interessando mais por pádel, estão querendo aprender a jogar pádel, mesmo níveis profissionais e níveis amadores, mas todo mundo está pelo esporte, porque gosta mesmo de jogar pádel. Então, isso foi muito positivo pelo número de pessoas que a gente conseguiu. A gente conseguiu dobrar nessa segunda edição. E qual o objetivo da Clínica de Pádel, já que é um esporte que vem crescendo bastante na região? O objetivo da Clínica de Pádel, o que é? Para pessoas que são amadoras, no caso, que jogam por prazer, mas sempre querem melhorar algo, certo? E como elas querem melhorar? A gente só melhora treinando, certo? Então, a gente faz essa clínica de quatro dias para essas pessoas virem aqui, treinarem com essas feras que estão aqui, entendeu? Então, para isso que serve essa clínica, esse é o objetivo, que as pessoas venham, realmente suem a camisa e aprendam alguma coisa, tirem algo positivo. Além do pádel, amizade, porque a gente está treinando, a gente está descontraindo, então isso é muito sadio, muito bom. Uma das novidades desse ano é o lançamento do Clube Pádel Pro como sede oficial da Entrenar Pádel. Como tu avalia essa parceria? Bom, para explicar um pouco a Entrenar Pádel, a Entrenar Pádel é uma franquia, uma franquia que existe na Argentina, Paraguai, Chile, Espanha e Brasil agora. Então, nós somos a sede da Entrenar Pádel aqui no Brasil. Entrenar Pádel é uma escola de pádel, é uma escola para treinar profissionalmente jogadores. Sejam de qualquer nível, que sejam crianças de oito anos que podem ser grandes profissionais, sejam pessoas de 20 anos que queiram aprender algo e gostam de se movimentar. Então, esse é o objetivo da clínica, a gente sempre ter essa união entre as pessoas. E hoje aqui, então, temos participando do evento Dois Argentinos, treinador da equipe da seleção argentina de pádel. Quanto importante é para esses atletas que estão aqui a presença desses dois? Bom, para explicar um pouquinho melhor quem são Gustavo Balquinta e Sebastião Mocoroa, eles treinam, eles começaram o trabalho há 10 anos. Então, é um trabalho a longo prazo que nós também estamos começando. Mas ganham tudo. Hoje, atualmente, eles têm as duas crianças, digamos assim, de 16 e 17 anos, que são atuais campeões mundiais profissionalmente. Então, é algo que, com o conhecimento que eles têm técnico e físico, agrega para o pádel. Então, a gente faz essa parceria com eles justamente porque são os melhores. Atualmente, no pádel, eles estão ganhando tudo. Ganharam o último Mundial de Menores na Argentina com a seleção de menores. Ganharam o Mundial Profissional com os maiores. Então, a gente tem que se espelhar sempre nos melhores. Falando um pouquinho da estrutura aqui do Padel Pro, é uma das únicas estruturas grandes, assim, do país. Também, qual a importância para esses jovens que estão aqui hoje de terem uma estrutura, poderem contar com uma estrutura como essa? Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco o pádel nessa questão de o pádel é sempre com parede, é uma coisa, assim, mais fechada de se jogar. A estrutura que a gente buscou foi na Europa. A Espanha hoje conta com 40 mil quadros de pádel desse tipo. Nós estamos na oitava ou nona quadra de vidro do país. Então, primeiro clube com três, realmente, né? Mas eu espero que tenha mais clubes. Se nós tivermos mais clubes assim, do jeito que a gente tentou idealizar aqui, com certeza o pádel alavanca, entende? Isso é o que está, eu acho que é o que falta muito para o pádel e que a gente tentou fazer do nosso jeito, entendeu? Trouxemos um pouco dessa experiência que tivemos lá fora. São pistas diferentes, são quadros diferentes, com vidro, com grama sintética. É o jeito profissional de se jogar pádel. Hoje, atualmente, o World Padel Tour, que é o maior campeonato, a maior franquia de torneios que existe no mundo, pagam 70 mil euros de premiação. E somente jogam assim, entendeu? Até por questões de televisão, questões de público, para assistir fica muito, fica um esporte diferente, né? Fica um esporte mais bonito de se ver. Então, essa também é uma das ideias da estrutura do clube. Explica para a gente, então, qual a diferença do pádel para o tênis, para quem não conhece muito esse esporte. Bom, primeiro as semelhanças. A pontuação é a mesma, 15, 30, 40 e fechou. A bolinha é a mesma. O que a gente muda são as raquetes, né? Que é uma raquete de espuma, de flan, de EVA, enfim, que tem os materiais que se fabricam. E também, nas regras do jogo, porque é uma quadra de 10 por 20, não é uma quadra aberta. A bolinha, obrigatoriamente, tem que picar no chão, mas ela pode picar na parede e você manda de volta. Ela bate no vidro e você manda de volta. Então, tem umas diferenças. E a diferença muito que a gente percebe é que o pádel é um esporte um pouco mais dinâmico que o tênis. Ele é mais rápido, sempre jogado em duplas, nunca pode ser jogado simples. Mas é um esporte que, se tu vieres com a família, tu pratica. Entende? Não é algo que tu necessite de treinamento para fazer. Então, o tênis, se tu não tiver uma aulinha de saque, já não consegue sair o jogo. E o pádel, não. O pádel é um saque por baixo, uma coisa mais simples, a raquete é bem leve, bem simples de utilizar. Então, a gente tem muitos casos de famílias que veem ah, eu quero começar. A gente vem, presta as raquetes, tudo. E eles conseguem. Já passa a bolinha para o outro lado e já está valendo, né? Então, é isso que eles se divertam.